Final de Bienal, agora a gente tá andando aqui pra conhecer os estandes, tá vazio, mas amanhã tem mais, tem amanhã e tem quinta também, né Ludson? É, amanhã vai ser onde? Amanhã no estande da Submarino, na quinta-feira aqui no estande do Novo Conceito A partir das 3 horas Ah, tô morrendo de sono, eu ia gravar mais esse nap, mas acabou minha bateria, já tô aqui no hotel, já Enfim galera, valeu a todo mundo que foi lá hoje no estande do Novo Conceito na Bienal E amanhã tem mais, eu vou tá no estande da Submarino, às 3 horas Aí na Submarino vai ter um bate-papo bacana, a gente troca uma ideia lá, beleza? E apareçam por lá, vai ser às 3 horas da tarde na Submarino, um estande, é um estande azul Então se você é do Rio de Janeiro e for pra Bienal amanhã, não esquece de dar uma passada por lá Se eu não tiver lá, se você chega à tarde, aparece lá no estande do Novo Conceito, talvez eu vou tá lá também Enfim, amanhã, Rio de Janeiro, Bienal do Livro, às 3 horas da tarde no estande da Submarino, espero vocês lá Galera, eu tô aqui no hotel esperando o carro vir me buscar, mas daqui a pouco eu tô indo pra Bienal, hein? Antes é hora de comer, não almocei ainda, é uma e pouco já, uma e meia, quase duas horas, vamos almocei ainda E vai ser às 3 horas lá no estande da Submarino O estande da Submarino fica lá na área azul, mas se você não achar, é só perguntar pra alguém da Bienal lá que eles te explicam certinho Tchau! 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 Tchau!